A exigência é a deputada CNRT Carmelita Caetano Muniz, a jornalista Sira e o Parlamento Nacional semana. A deputada da oposição, o tempo que o governo responde ao povo não é a situação difícil. Ele vai pagar o dívidas da empresa Sira Nebetul no governo. A nessa é o programa sexta básica, oferece fato em quarentena, não fornece a irã na quarentena. O deputado Sira e o Parlamento Nacional aprovam o São Ramutu 1,895 milhões de dólares. E está contando em 1,9 bilhões de dólares. Rossi e Dané, tuir governador Banco Central, até Tecatac, Sira foi em ralo levantamento, 200 milhões de dólares. E então, o total Ramutu, o São total, Rho, 325 milhões de dólares que transita Rossi 2020, e o total Ramutu, 525 milhões. Agora, o portal de transparência, no dia 17 de março, o governo gasta o São Ramutu, Rho, 466,318,411,63 centavos. Dólares americano. Significa que a Cata, Rossi, 525 milhões, menos de a 465 e tal, ou em Haltemi, e tem saldo agora, ela ditona 59,681,588,37 milhão de dólares americano. E está lá toona 60 milhões. E está, ir a diga 59 e tal, milhões de dólares, que agora ir a saldo. Merece o na ralo levantamento. A tamba assunto, ne presidente, comissão C, ne betrata assunto, finanças públicas, deputada Angélica Ranzel, rezeita o são, e a saldo tesouro la suficiente, tamba tuirnia, governo ralo on a levantamento. Deputada Fretiline, nemo sublinha, conaba pagamento, sira, ne processo laohela, nunene parte, rezeita rumores, conaba o são, la maia. Informação, em Max Raetione, tuta tene, que está, governo, foi em ralo levantamento, e de 23 de fevereiro, ou 200 milhões de dólares. Portanto, agora, a saldo líquido, ne bem, é o tesouro atualizado, foi em, da da, o que a o que a amnitec, não sei, ne bem, que é a comissão, que a saldo atualizado, é o tesouro, mas 321,2 milhões de dólares. Rússia, e tem o teto orçamento, 2021, 1 bilhão 895, ne bem, mas o Parlamento Nacional aprova, governo, o oitavo governo, executa, o primeiro trimestre, é o tesouro, 284 milhões, o porcentagem, 19,5 milhões de dólares. A bancada da oposição, o forçamento, o forçamento, e o forçamento, e o dados, e o dados atualizados, ne bem, o rússia, o ministério de finanças, vai, o banco central, a atual levantamento, vai, tem o banco, mas, não é, o que a gente, o estado, o que a gente divulga, se, o artigo, não é, se, regula, regula, de arrancar informações, não é, e, tem que, se, segredo nação. Tuiro, publicação, e o portal, transparência, processo de execução, para o orçamento, geral, estado, tinan, rirunrua, ruanulurecen, ida, torroona, por cento sanulurecencia.lima, Fátima Pereira, Eliugayo, GmN.